Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Estou gravando esse vídeo. É um vídeo de agradecimento barra recados e algumas informações aqui do canal. E desejando a todos que tenham um ótimo ano de 2023. Primeiramente eu quero agradecer a todos que participam do meu canal, todos que vão na minha live, ver meus vídeos. Agradeço de fundo do coração esse início. É muito importante para quem está começando. E eu estou gostando do engajamento, do crescimento do canal. Sempre estou tendo inscritos novos. Isso é muito bom. E eu agradeço a todos. Se eu não me lembrar o nome de todos, eu vou colocar no final do vídeo o nome do pessoal que sempre está presente nas lives. E tem um grupo do WhatsApp. Provavelmente eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O grupo do WhatsApp. Quem quiser participar, tem uma galeria bacana lá. Eu adicionei recentemente um recurso nos meus vídeos, que é quem quiser fazer uma doação, é estilo um superchat. Ele se chama Valeu Demais. É um coraçãozinho. E nesse vídeo, nesse recurso, todos os que forem fazerem esse recurso, eu vou colocar no final do vídeo, ou no início do vídeo, as pessoas que escreveram os comentários e a doação. É um recurso, e eu vou fazer isso porque é obrigação, né? É nossa obrigação fazer isso. Está fazendo essa divulgação das pessoas que te colaboram durante a live, né? Obrigação e prazer também, né? É muito gratificante. E é esse recurso. E essa hora eu vou continuar, terminar a série de Resident Evil 4, dublado, que eu estou fazendo. E vou fazer outras séries. Acho que a próxima que eu já estou querendo fazer é a de GTA San Andreas. A história completa. Deixar todas as cutscenes legal. Porque quando é na live, tem que tirar a cutscene, tem que tirar as músicas, porque as músicas podem dar direitos autorais e essa coisa toda. Então é isso, pessoal. Me seguem lá. Seguem, tem o link do Instagram também. Tem o WhatsApp pra gente trocar uma ideia. A gente baixa um papo. E é isso. Agradeço a todos. Se inscrevam no canal pra vocês ficarem por dentro das lives, dos vídeos. E é isso aí. Até mais. Falou. Entra tudo. Tchau.